Atualmente, Joelma continua fazendo shows, lançando músicas e até aí costurando os seus próprios looks. No momento, ela está solteira na pista e até revelou que está há três anos sem beijar na boca. Vige tudo isso, Joelma. Não, pelo amor de Deus. Vamos arranjar um boy, minha gente, magia, pra Joelma, pelo amor de Deus, né? Durante a pandemia, a cantora testou positivo para a Covid-19, mas lembra que a gente comentou aqui que ela ficou muito mal, literalmente, né? Teve muitas sequelas e até hoje ela tenta se recuperar de algumas delas. Mas teve uma recuperação aí também rápida, mas ficou com sequelas sim, viu? Ela também já contou em entrevista que está preparando a turnê Isso É Calypso para o ano de 2022. Lembra que mostramos também na Hora do Ventura, no final do ano passado, né? A quantidade de gente que estava na fila para comprar o ingresso, para assistir a Joelma nessa turnê que vai circular pelo Brasil. Estamos loucos que ela venha para Alagoas, né? Ou se ela não venha para Alagoas, que ela fique perto daqui de Alagoas também, para a gente acompanhar. Não sei, Pernambuco, não sei, né? Aracaju, não sei. Que ela venha, pelo amor de Deus. Já imaginou um show da cantora dela aqui? Eu ia ficar louca! Eu ia ficar louca! Eu ia com a Maísa montada de Joelma. Eu ia chamar o Claudinho, que é uma menina. A gente tem também a Joelma Lagoana, viu? Que ela é um tombo. Eu ia levar o Claudinho a ser um tombo na cara da riqueza, né? Mandar um beijo para o Claudinho também, né? De Marechal Deodoro, que se monta de Joelma. Ele é um tombo na cara da riqueza, né? E todos os fã-clubes, como eu já mandei desde o início, todos os fã-clubes da Joelma, porque essa mulher é incrível.